A Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. Depois de duas temporadas de sucesso, está de volta Marilyn por trás do espelho. O espetáculo revisita a vida de Marilyn Monroe, estrela do cinema e mulher ícone do século XX. A peça convida para uma reflexão sobre solidão e a depressão, temas atuais e urgentes no mundo contemporâneo. Tinha um medo que eu me matasse enquanto estivesse com eles. Grinson não. Grinson não tinha. Marilyn por trás do espelho está em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim. Sextas e sábados, às 8 da noite. E domingos, às 7 da noite. A temporada vai até 29 de janeiro. Neste mês de férias, o CCBB recebe Os Gêmeos, Nossos Segredos. A mostra revela o processo artístico dos irmãos gêmeos, Gustavo e Otávio Pandolfo. São mais de mil itens, entre pinturas, fotografias e instalações imersivas. A mostra vai até o dia 23 de janeiro e é de graça. O projeto Música no Museu abre a temporada de 2023. O público vai poder conferir a música de concerto com clássicos brasileiros e internacionais. Neste domingo, o público vai conferir a apresentação dos músicos Duomarco de Pina no Bandolim de 10 Cordas e Sheila Zaguri no piano, no programa Pixinguine. Anota aí na sua agenda. Dia 15 de janeiro, 1 da tarde, no Museu da República. A gente encerra esta edição com o Frejá Trio Eletro Acústico. Frejá, o filho e um grande amigo fazem um show intimista e apresentam conhecidas canções, mas em novas versões musicais. Não dá pra perder. Já 19 de janeiro, quinta-feira, às 9 da noite. Música Agenda Cultural fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo. Música 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 Música